O trânsito aqui é tão ruim, não anda não, os motoqueiros vêm pro passeio É, vem tudo pro passeio Sai atropelando o povo, foda-se, o trânsito aqui é bravo Pô, cidade feia da porra Pior do que São Paulo Os motoqueiros vêm tudo pro passeio, ó, que se foda-se pro pedestre E olha como é que o passeio é ruim, cheio de buraco Cheio Essa cidadezinha foi foda There you go Está sola Say hello There you go